Oi pessoal, estamos aqui da obra. Aí, agora o leite da pista. O leite da pista. Aqui, vai para a sanareira, tirando o material original, a lama, o material que não tem consistência, vai aguentar as vibrações, o peso dos carros. Estão levas pulhando, descartando esse material. Descartando esse material, aí vai ver a areia. Aí vem a areia, vai lhe cortar o barro, mudar a estrutura do solo, mudar a estrutura. Olha aí, olha. Olha a estrutura aqui, olhando a obra. Já está tudo sendo removido. A cadeira é habitada. Estou de casa aqui. Se gostou do vídeo, deixe o like. Se inscreva no canal. Assista o vídeo até o fim, para ajudar no meu canal. Assista o pernambucano. Vou tentar aqui na obra. E não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal, para ajudar o canal. Fica por aqui, pessoal. E aí